E mesmo estando no caminho Eu posso me perder a ponto de nem perceber O bem que eu quero não faço O mal que não quero faço e refaço Mas chega o dia em que a gente Decide não insistir nos mesmos erros Quando a gente percebe que o tempo não esperou Que o passado não se consertou Quando eu esperei em alguém perfeito De presente eu ganhei o espelho E agora lava-me, purifica-me Sei que tudo que eu quero está em ti Eu me trago, eu me trago, eu me trago Se quiser, eu me trago Eu me trago, eu me trago Eu me trago, eu me trago Se reservas eu me trago Eu me trago o que eu compro E mesmo estando no caminhão Eu posso me juntar ao acusador Fazendo de aparências minha religião Criando guerra em nome da ração Vivendo de verdades incompletas Em nome de um passado, de uma tradição É quando a gente percebe que não estamos certos Que na verdade nós estamos cegos Mas como eu pensei em alguém perfeito Eu vi o seu reflexo em mim Sem defeito, agora usa-me Vive, fica-me Vem terminar a tua boa, a minha Eu me trago, eu me trago Sem reservas eu me trago Eu me trago por um lado Eu me trago, eu me trago Sem reservas eu me trago Eu me trago por um lado Contatro, contatro, contatro Entrego entrega, me entrego Só minhas horas eu enteiro 龍 do br readable, estou contando Entrego entrega, me entrego Entrega, me entrego Sim, eu já sei Eu quero me entregar Eu quero me entregar Se façam tempestades, mesmo o povo solta piro Ponho todo o universo na linha Quando eu rimo, os pecados crescerão Enquanto eu alimentá-los Os demônios que eu crio, só eu posso calá-los Porque minha mão quer conta pra ajudar o infeliz Se estica pra julgar e lembrar o que a Bíblia diz Será que é de Deus o crente orar assim? Que a lei esteja sobre eles e a graça sobre mim Vitória sobre os inimigos, inimigos são quem? Se os cristãos não deviam querer o mal de ninguém Se o único inimigo que a Bíblia apontra Jesus venceu na cruz, com quem se luta contra? Será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será outro caminho? Outra religião? Você gosta de poder, você gosta de julgar Tudo que você gosta, o diabo tem pra te dar Pois você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado Quero os reinos desse mundo, você já tá afrontado Se me perguntasse o que eu acho, eu diria Não, Senhor Múcifer refez a proposta e a gente aceitou Se Cristo pede seu conselho, eu diria Fica a minha oferta que se rejeitou Foi aceita por aqui Se Deus perguntasse o que eu acho, eu diria Os homens inventaram outro Cristo por aqui O que eu acho, eu quero que eu acho, eu diria Se é um abraço, um abraço, um abraço Amém